O diretor da Fundação Palmares insinuou que irá descumprir decisão da Justiça que determinou o afastamento do presidente Sérgio Camargo da gestão de pessoas da instituição. Com a decisão judicial, a gestão de pessoas e servidores da Fundação Palmares, que inclui nomeações, exonerações, transferências ou sanções, passa a ser responsabilidade do diretor de fomento e promoção da cultura afro-brasileira, Marcos Petrucelli. Nas redes sociais, ele respondeu ao comentário de Camargo sobre o afastamento. Vou cumprir à risca a determinação, mas sempre depois de perguntar a você o que é preciso fazer. E finalizou com risadas. A multa, em caso de descumprimento, é de R$ 5 mil por dia. A decisão da Justiça do Trabalho, que atendeu um pedido do Ministério Público do Trabalho, é da última segunda-feira. O MP pede o afastamento de Camargo da presidência da Fundação Palmares por denúncias de assédio moral. Em resposta ao Jornal da Cultura, Marcos Petrucelli sugeriu que, antes de questionar se irá cumprir decisão judicial, que se faça uma consulta ao mundo jurídico para saber se é correta a interferência de um juiz do trabalho na gestão da Palmares.